Muito bom dia galera do YouTube, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês para fazer mais um anúncio de aula de guitarra, violão e contrabaixo em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro podem contratar o professor Rodrigo pelos telefones celular 865-0982 ou os convencionais 3734-6520 ou 386-1929 eu vou repetir, 865-0982 é o celular meus convencionais 3734-6520 ou 386-1929 para aula de guitarra, violão e contrabaixo em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro vamos ficar agora com o tributo a banda Halloween com a música I One Out do álbum Keeper of the Seven Keys Part 1 da banda Halloween a banda alemã Halloween obrigado aí detalheiros de plantão, fiquem na paz vamos ficar então com a I One Out, tributo ao Halloween brigadão aí quem tem com Deus brigadão aí quem tem com Deus dobre aí ó Tchau, tchau. 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 Tchau.